E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal no vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui em mais um Wish Dessa vez, velho, é uma parada tão louca, cara, que eu não sei mais onde que a gente tá chegando aqui nesse canal Todos os limites foram ultrapassados, a gente vai tentar adivinhar aqui uma mistura de jogadores Ou seja, basicamente alguém pegou aí dois jogadores, misturou os dois, transformou em um só E a gente tem que adivinhar de quem são esses dois jogadores que viraram esse jogador final, beleza? Se você não entendeu, você vai entender o que vai dar do vídeo Mas enfim, não esquece de deixar aqui o seu like aí no começo e se inscrever também no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Por favor, não esquece que vai ajudar demais Enfim, acho que é basicamente isso, bora aqui então pro vídeo, vamos tentar adivinhar aí o quiz mais louco desse canal até agora, bora Beleza, vamos lá, o primeiro aqui então é o Rashford com um narigão muito estranho Ah, o Ashley Young, velho, esse era difícil demais, hein? Só consegui pegar o Rashford ali que tava muito na cara que era o Rashford, né? Caraca, esse é fácil, esse é fácil, Hazard e De Bruyne Eu acho que é, né? É, beleza Cara, que loucura é isso, velho Olha só o Hazard e o De Bruyne, ficou muito doido Beleza, ó Caraca, o Vidal com o Sanches, não é? Do Chile É Acho que eles vão botar sempre do mesmo país aqui, né? Tipo, o cara que seja do mesmo país Beleza, vamos pro próximo O Sané Que é muito fácil de enxergar, mas Mbappé Caraca, velho Muito difícil esse Esse dava, não dá pra ver que era o O Sané Ou Mbappé, na verdade O Sané dava Esse aí é o Alba junto com Bosta, não deu tempo de eu falar Mas o Alba tava muito na cara, velho O Isco que tava mais diferente ali nessa Nessa foto Nossa Senhora O Giroud com o Griezmann Caraca, velho Eu tô viajando É porque esse foi muito engraçado Olha só essa cara, velho Né, velho Enfim, vamos lá O James Rodrigues Com O Lewandowski Que é o Falcão É, a Falcão Tá muito estranho, velho Olha só essa cara do Do James Rodrigues Pera aí, vamos pausar Olha só isso Caraca, velho Ai, ai Pegou Ó, o cabelo do Rames Só a barba E a boca Aí é difícil É impossível, velho Você descobrir qual é o jogador Só pela boca e a barba dele Pode ser qualquer um no mundo Pô É impossível isso Muito difícil Eu achei, pelo menos, né Ó Olha só isso, velho Tá vendo Pelo corpo Dá pra ver fácil Que é o Luka Modric Pelo rosto Caraca, pelo rosto Sabe o que parece? O Rafinha, velho Do Bahia de Munique Brasileiro Cara, que loucura Se for o Rafinha Esse vai ser o jogador mais aleatório do mundo É o Raktit Nossa Senhora Olha só O Raktit O único que eu escrevi no Raktit É o nariz E a boca Como é que eu vou Quando na minha vida Que eu vou adivinhar Que é o Raktit Só olhando pela boca E pelo Pela barba E pelo nariz Nunca na minha vida Mas vê se não ficou Lembra sim, velho Lembra sim o Rafinha Do Bahia de Munique Não lembra, não? Vocês aí Deixem nos comentários Esse olhar Assim Acabou que é o olho do Munique Mas enfim Beleza Vamos lá pro próximo Ó De novo Dá pra ver fácil Quem é pelo olhar Que é o Salah Né Aí a gente tem que adivinhar Pela barba E pelo nariz Quem é Não faço a mínima ideia Benzema Putz Nossa senhora Não, na moral Eu Se você botar aqui nos comentários Você fala assim Acertei todas Eu não acredito Sério mesmo Eu não acredito Pode comentar aí Pode falar que você É o pica das galáxias Mas Pra mim Eu não vou acreditar em você não Na moral É impossível isso aqui Não tem uma alma viva No mundo que adivinhe Que esse aqui é o Salah Junto com o Benzema Na moral Não tem como Não tem como Olha só isso Meu Deus do céu Cara Caraca Velho Olha só isso Esse foi Esse aqui ficou muito doido Esse ficou muito louco Velho Esse dá pra saber Esse é fácil É o Harry Kane Né Pelo cabelo ali Pelo tamanho da testa Dá pra saber Junto com o Son Os dois do Tottenham Zertei né Tô errando todos Quase Caraca Mas é porque é muito difícil Esse aqui é muito difícil Beleza Mais um que é fácil Mais um que é tranquilo Quem? Menzu Kitsch Né Só pelo olhar Aquele olhar dele De Sofrimento Junto com Lewandowski Na Polônia Bem fácil É isso Bem fácil Um desses dois É um dos principais Atacantes do mundo Chegou na final Da Copa do Mundo Joga muito E o outro É só um Lewandowski Só trago fatos Pra vocês Galera Não Na moral Tem uns negócios Que são muito bizarros Olha só isso aqui Botaram o Pogba Junto com quem Esse cara Não sei quem Esse cara não Putz Junto com o Mendy Velho Caraca Que aleatora isso Enfim Não velho Na moral Na moral Olha só Esse aqui Olha só Esse aqui Que que fizeram Com o Buffon Velho Na moral Caraca Buffon Caraca Buffon Se o Buffon Vê Vê Essa transformação Aqui Até chora Velho Na moral Olha só Eu não faço a mesma Idéia de quem É o cara De quem é O cara Que tá junto Com ele Aqui nessa foto Só sei Que é o Buffon Cacilhas Malandro Caraca Misturaram Olha só A face Dos dois Não tem nada a ver Tá vendo Mesmo assim Botaram o Cacilha Junto com o Buffon Meu Deus Caraca Cara Ó É muito Muito difícil Muito difícil Olha o Ozo Obviamente O olho do Ozo É impossível De não reconhecer E o resto do corpo Eu tenho que adivinhar Pela tatuagem Deve ser do Crouch Sei lá Boa Garoto Mandei fácil Aqui agora Você tem um Pelo menos Na cagada Chutando Ah Esse Esse é fácil Eu acho É o Cavani Ah Nossa 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 Esse dá pra reconhecer Esse dá pra reconhecer O Cavani Com o Soares Né pessoal Olha o dentão Ali do Soares É só porque O Soares Também tem uns Dentão estranho Senão Não ia dar Pra saber Não ia dar Enfim Ah não Ah não Pessoal Na moral Olha só Isso aqui Tá Olha só Isso aqui A gente pode parar Um segundo Pra refletir Nessa nossa Nessa nossa Nessa transformação Maravilhosa Isso é Nossa Velho Isso tá muito Errado Isso tá muito Errado Isso aqui Tá muito Errado É o Davi Luiz Com O Ibrahimovic Só que O rosto A parte Do Ibrahimovic Tá muito Maior Do que A parte Do rosto Do Davi Luiz Então tá Muito estranho Caraca Velho Na moral Eu vou tirar Vou imprimir Essa foto E vou Colar aqui Na moral Vou botar aqui Essa mistura De Davi Luiz Com coisa Porque ficou Muito maneiro Ficou incrível Genial Beleza Esse aqui Eu acho que Eu sei Esse aqui Eu acho que Eu sei O Piqui Dá pra Reconhecer Fácil Só que Eu acho Que é o De Rea Junto com ele Ah É o Sérgio Ramos Que bosta Pela barba Que ele teve Marcelo Neymar Tá muito Errado Essa aí Também A cara Do Neymar Tá muito Grande Comparado Olha só Não tem Testa Tá muito Doido Isso aqui Tá muito Doido Caraca O de bala Aqui Com a barba Do De Rea É isso Não O que Que tem Barba Ruiva No futebol Argentina Messi 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 É o de bala E o Messi Né É Uma foto aí Meio desatualizada Do Messi Mas É ele Né Cara Que loucura Esse 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 vídeo Cristiano Ronaldo E Quaresma Ó Isso dá pra saber Porque Pela tatuagem Deu pra lembrar Enfim Acabou aqui Pessoal Cara Tá Muito Doido Esse Vídeo Aqui De hoje Foi Muito Louco Sim Sinceramente Essas Transformações Aquela Do Nossa Do Davi Luiz Do Ibrahimovic Que parada Bizarra Demais Muito Muito Estranho Não vou nem Dormir Hoje a noite Dessa Desse susto Que eu tomei Com esse negócio Teve umas Que ficaram Super bizarres Tipo A do Buffon Nossa Senhora Pessoal Enfim Cara Enfim Deixa Aquele Seu Like Aí Que Por favor E se Inscreve No Canal Também Caso Seja Primeira Vez Que Você Aparece Por Aqui Tamo Junto Então Pessoal Valeu E Até O Próximo Próximo Próximo